Então tá rapaziada, bora dar ali Já me dando já no carrinho aqui Partiu São Paulo Ele com a verde olha Essas ideias do Março O Março Cruz Saindo lá na frente Vamos parar ali no Costa Brava Ali no posto pra trocar roupa O filtro da roda não foi trocado e engraxado E aí esperar não O JS foi passar em casa pra pegar roupa E aí pra nós ir Se arrancar Ó, raizá, batateiro, velho Pressão, meu Deus É, é, é Ó, raizá Ó, raizá Ó, raizá Ó, raizá BomO estimulado Ó É os cruis, Pai, não adianta, o Pai Juiz botando quente. Olha só, botei uma película na cara do meu celular e arranhou e olha só, fica tudo fugado, meu Deus, que merda, e com essa película verde fica estranho os vídeos, tudo verdão, meu para-brisa tá sujo também, boa também. Aquela paradinha do represa para retocar a maquiagem, não é Desgrafit, o Desgrafit ali já foi trocar uma ledzão, deixar o Sandrinho do Cruz, para quem não conhece, o quebra-galho. Ali tá o Pai Cruz, tá arruinzão, né Cruz? Tá feio na foto, né? Tu é doido. Olha. Tá arruinzão. Tem que arrumar uma cordinha e cai lá em cima, que não parou. Desgrafit. Não, bem feio o carro. Nossa, mas é top. Tu é doido, velho. Bagulho é desumano. Top demais. Vou lá ligar. Aí. Aí, ó. Agora deu, ó. Agora juntou todo mundo, ó. Pai Cruz, o Arranha-Céu, o outro Arranha-Céu de Pai Pávola. Meu Deus. Quem vai se botar vai ser nós. O Sombra lá. Eu tô só por desligar aquela luzinha ali que fica piscando, ó. Tá me dando agonia já. Vamos ver se não é o gato. O mais gato do TR Cruz. Aí. Arranha-Céu. O que tu quer, João? O que tu quer, Sombra? O que tu quer? O que tu quer? O que tu tava querendo? O seu viado. Ó o Sombra. Sai daí, Sombra. Não consigo botar agora. Olha o Sandrinho lá. Esse Sandrinho, olha aí. Bora, Sandrinho. Bora. Tem que trocar a película dessa câmera ali, cara. Tá muito arranhada. Meu Deus. Aí, ó. Padrão TR Cruz, né, pai? Cê tá doido. Olha essa coisinha mais fofa. Vamos, Sombra. Bora, Dário. Vamos ver o que o Arranha-Céu tá fazendo. O que tá fazendo o Arranha-Céu? Regulando o freio? Sabe regular o freio, homem? Claro. Vamos fazer só a videoaula aí. Aonde? Ó. Vamos aprender a regular o freio. Ei, cê tá secado o boneco, hein? Ó, você vê que é bom lavar, às vezes, assim, o cardan. Tem que mostrar que é azul, né? Tem que mostrar que é azul. Ó, o meu Arranha-Céu. Vídeo-aula de como se regular um freio. J.S. e tal. Agora, hein? Quem é do chá de regular. Ah, eu não faço pelo dia. Aí. Não passou nem pretinho, né? Tudo é foda. É verdade. Mas pra secar ou... E o Pai Cruz tá nervoso já pra roxar, ó. Eles querem assuleirar. E eu não vou passar pretinho pra ti, Viola. Ó, João. Passa pretinho pro J.S., cara. Enquanto fica andando, zanzando. O Pai Cruz perguntou onde fica o pretinho do time. Tá bom, né? Ué, eu botei tudo lá. Tudo? Ele falou que era pra botar tudo. Espere aí, ó. De sombra virou macaco agora. Meu Deus. Tudo é doido. Bora dar. Aqui é os guris do Cruz. Vamos ver se dá de tirar uma ponteira daqui. Acho que dá. Se não tivesse aqueles galão ali, ia dar mais topo. Mas... Tá, rapaziada. Bora dar. Tchau. Bora roxar, bora roxar. Meu Deus. Ah, bem. É... Gravar dentro desse caminhão com essa película é... É complicado. Tô doido aí. Tô tudo perdão, ó. Não dá atenção gravar. Tô. 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 Tô arranha-cail. O troço desfoco ó. Não fica bem focado. Tô. 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 Esse caminhão do JS está com 20 mil quilos, e eu estou com 10, não estou conseguindo acompanhar a nossa subida, meu Deus, é os guris do truco, não adianta. Bora, dali. É os guris do cruz, não tem jeito, não tem o que fazer. Estou vendo, acabou, acabou o brilho agora. Vai, olha. Não tem o que fazer, pai, não tem, não tem, meu Deus. Ai, 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 eu estou com o coração na mão, que eu não sei o que fazer, meu Deus. Me ajuda. Minha cabeça é bem confusa. Não é, meu Deus. Minha cabeça é muito feita. . . . . mas quase né, a película dá tanta diferença né Ó, é bom, ó. Ai, mas tá virada numa buraqueira essa réis Meu Deus do céu O cara paga pedágio pra quê nessa porcaria? É, essa estrada é toda vida uma porcaria, cheia de buracos Lua é doido Ele tá doido, bote Sabe aquele sonho assim, de viajar assim com os teus ídolos Olha que pesão essa carreta do Brasil, Brasil Novo, acho que é Olha que pesão essa carreta do Brasil E aí Olha que pesão essa carreta do Brasil Olha que pesão essa carreta do Brasil